Eu juro. Funciona. Oi, eu sou Karen Abessia e aqui vai uma pergunta pra você. Já passou pela sua cabeça uma dúvida num momento de desespero de ter uma base de dados e falar como é que eu faço um gráfico simples, como é que eu faço uma formatação simples ou uma análise rápida de dados? Então agora eu vou te mostrar o recurso que justamente tem esse nome. É uma análise rápida pra você que tá com pressa e precisa ter uma informação de bate-pronto sem precisar usar nenhum menu do Excel. Bora aprender. Com uma base de dados pronta e modelada, o recurso funciona só de selecionar, soltar e visualizar aqui a análise rápida. Vamos fazer de novo porque eu sei que você acha que eu cliquei em alguma coisa. Seleciona, solta e pronto. Quando você clicar em análise rápida, o Excel já vai te fornecer algumas informações. Por exemplo, ele já vê o que é número, o que é texto e pergunta se você quer alguma formatação condicional. Ele tá entendendo que a posição não é um número que a gente tá usando como posição mesmo, como texto, né? Ele tá entendendo que isso é um valor crescente. Então a gente poderia ter selecionado só essa coluna e já dado a formatação aqui. Então essa primeira formatação seria só clicar que ele já faz. Se você voltar e selecionar duas colunas, por exemplo, eu poderia pedir pro Excel um gráfico. Como eu não sei qual é o melhor, é só encostar aqui e ele dá uma dica pra mim de qual é o melhor gráfico pra fazer essa análise. Se eu gostar, é só clicar que o Excel vem aqui e já coloca tudo prontinho. O que mais eu consigo fazer? Dentro da análise rápida, eu consigo criar linha de totais, que é só encostar aqui que ele vai te trazendo média, contagem, porcentagem, uma coluna de soma separada. Tabelas. Se você quiser montar uma tabela dinâmica com essas informações, sem saber nada de tabela dinâmica, é só clicar aqui. E os mini gráficos pra poder mostrar uma outra análise, que não cabe aqui pra esse exercício. Vou mostrar numa próxima aula, mas eu vou te dar uma ideia de como a gente pode fazer uma tabela dinâmica. Imagina que eu não tenho essa linha de totais e que a gente tem essa informação repetida várias vezes. E eu posso ter isso aqui também repetido. Ou melhor, na sequencial, né? O país. Seleciona tudo. Repare que a gente tem México duas vezes, Eslovênia duas vezes, enfim. Quando eu pedir tabela, o Excel já me sugere algumas tabelas dinâmicas pra contagem, pra somatória de valor, qual análise você quiser. É só dar um clique, que ele já cria uma planilha pra você com uma tabela dinâmica. E se você quisesse mais, era só selecionar aqui o gráfico, que como tá com dado repetido, ele também deixaria você fazer um gráfico dinâmico automaticamente. Como é que eu sei que é dinâmico? Sempre que tem esse desenhinho aqui, ó, é uma tabela dinâmica. Então aqui, eu já teria, opa, aqui eu já teria o resultado de uma análise, sem ter clicado em nenhum menu lá em cima. Só através do recurso Análise Rápida. Se você gostou dessa dica, se inscreva no canal. A gente tem live todas as quintas-feiras, toda semana tem vídeo novo. Compartilhe com seus amigos, dá um like e pode se gostar lá. Eu juro, funciona, tchau.